Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque eu estou sabião de gente. Meu Deus do céu, vocês se lembram? 69 semanas fazendo programa de casa, recebendo vídeos dos meus amigos, dos meus sempre convidados. Que maravilha, porque foi uma maravilha. O programa virou durante esse tempo todo uma revista, mas não saiu do ar. Isso é que foi o mais importante, não saiu do ar. Mas a volta no olho no olho, a gente, aí é, é demais. Eu estou no armazém Guimarães aqui do Park Shopping para fazer o bate-papo ao vivo. Olho no olho e hoje com a gente boa. Mas antes, olha aqui, tem um negócio de um pão de, pão de que? Pão de linguiça, né? Pão de linguiça, é negócio de cinema, minha vida. É negócio de cinema. E quem está gostando disso é o meu convidado de hoje, que é o Ronaldo Lessa, o vice-prefeito, o nosso eterno governador, sempre governador. Tudo bem, Ronaldo? Como é que está? Está bom, Lúcia. Peguei você. É de boca cheia. É uma prova de que não é nada que... Despreparado, né? Não, nada preparado. É mais uma prova que a maioria sabe que você não tem frescura. Porque não tem mesmo. Nunca teve. E aproveitando as coisas boas que a gente tem. É, é verdade. É uma cozinha maravilhosa. A gente já conhece. É verdade, é verdade. É o pessoal, tudo o que ele faz de bom. E ter o prazer, novamente, estar com você conversando, conversando com quem lhe acompanha os telespectadores. Obrigado. Enfim, muita gente que... E tri-vacinado. Tri-vacinado. Eu já tomei o reforço. Ainda não. Você já tomou o reforço? Não, porque eu demorei a minha, porque eu tive a Covid. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. Mas eu quero aproveitar esse instante para festejar. Festejar com todo o alagoano que contribuiu com o esforço que a prefeitura fez. Uma vacina marciosa. Estamos na frente das capitais. Parabéns. Mostrando a importância pela vida, e cada um se protegendo, mas também protegendo. Com certeza. Então, está de parabéns a toda a equipe, a saúde, do município, tudo. E cada um dos alagoanos por essa vitória. Não tenho dúvida. Eu aproveito até para mandar um grande abraço para o Morinha, que esteve à frente daquela batalha de que corre para... Rapaz, você pensava que o Morinha estava... Como era aquilo? Ele estava em um lugar e daqui a pouco aparecia um jornal na televisão, ele estava em outro, mas sempre presente. A equipe da prefeitura hoje é assim, né? É. Jovem, dinâmica, obstinado, prefeito é determinado, é uma pessoa que escolhe a foco e vai em frente. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, nós estamos recuperando a orla, de Pajussara até aqui, a Jacarecica, fazendo tudo o possível, o Morinha também à frente, quer dizer, já... Estamos mudando de lugar. A pandemia já está, de certa forma, controlada. Então, nós já estamos com outras missões. Isso é que vai. Quais seriam as principais novidades nessa reformulação da orla, meu caro Ronaldo? Olha, nós já estávamos com a pista dos ciclistas ruim, antiga, ela está sendo pintada. Há também os pedestres, não só para quem passeia, mas quem faz o seu corpo, caminha, quem faz o seu exercício da praia, precisava, tinha cheio de problemas, buraco e tal. As quadras de esporte estão sendo pintadas, as outras melhoradas, colocadas as proteções laterais. Enfim, as academias que se tinham, que esses espaços públicos também precisavam de reestruturação, de renovação, já estavam... Toda manutenção... Estou sabendo até de uma novidade, né? Diz que agora ali na orla tem tênis de praia. É a novidade, o Beach Tênis que agora virou moda e aqui não podia estar atrás. Não podia estar atrás, tem que acompanhar a moda. Como é que você enxerga a Maceió dessa recuperação? A Maceió, o medo, o receio a gente vai ter que ter durante algum tempo, né? De aglomeração, disso, daquilo. Mas como é que você está enxergando essa Maceió revivida? Olha, eu acho que é uma ansiedade muito grande pelo carnaval. Pela festa, apesar de ter muita gente reclamando, e eu queria agora falar pra você que está em casa, reclamando, que eu digo porque eu tenho um gabinete online, então não é só o do prefeito que recebe, eu também do vice, recebo a reclamação porque a decoração demorou. Mas é que houve uma necessidade de uma... Como é que se diz? De renovar a empresa que estava, tinha acabado o contrato... Ah, sim, a licitação nova. Exato, teve que fazer uma nova licitação. Claro, claro. Com a... E acima, a questão burocrática foi concluída agora. A empresa ainda está terminando de se instalar até o final do mês, portanto, a meta, e agora um esforço muito grande, é pra que no dia 4 já esteja tudo pronto, que no dia 5 é o aniversário de Maceió, e a gente quer estar com o nosso Natal de Luz, vamos dizer assim, não só homenagear os alagoanos todos em Maceió, mas também os nossos turistas que estão vindo pra cá, que estão bombando, graças a Deus. Quer dizer, a gente demorou muito a... Cadê a infraestrutura? Pra ter as condições que a gente precisava, e hoje a gente consegue ser um dos principais destinos do país. Isso é muito bom. Me diga uma coisa, como o vice-prefeito, bem aliado, que você está aí alinhado com o prefeito, isso é muito bom, que a gente vê você em todos os lugares, sabe que você está participando efetivamente dessa administração, sobretudo com as suas experiências, isso deve estar sendo muito importante pro JHC, não tenho a maior dúvida quanto a isso. O que você consideraria que seja o melhor projeto pra Maceió hoje, em andamento ou não? Olha, tem vários projetos, vários projetos importantes. Primeiro, uns que a gente já vem arrastando há muitos anos, várias administrações, desde quando eu fui prefeito, em 1993, que nós começamos, que a gente já pensava como tratar o Reginaldo. Agora, nós temos um financiamento e vai ser dado um trabalho não só o Reginaldo, mas os afluentes também. Meu amigo, essa notícia é bomba. É muito importante. Isso é importante quando o prefeito der, mas ele vai dar na hora exata, pra detonar, pra iniciar, será colocado. Mas está na pauta, nos trâmites para se concluir todo esse processo burocrático e do empréstimo. O empréstimo já começou na administração passada, mas o prefeito vai buscar. É como, por exemplo, as obras que estão sendo feitas no centro da cidade. Isso, exatamente. O parque das mulheres, o mercado da produção, essas obras foram obras que, apoiadas, embasadas também com emendas, algumas minhas inclusive, que o prefeito já estava pra ser perdidas, porque tem um prazo. No entanto, ele foi lá pra arrancar essas emendas, pra trazer pra cá, complementando, porque, por exemplo, é preciso que haja uma contrapartida para se complementarem as obras necessárias, sobretudo o mercado da produção. É outro cancro, né? Pois é. As outras, até que é menor a participação do município. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Ronaldo. Você sabe que, coincidentemente, eu fui secretário adjunto lá no trabalho e abastecimento. Pra gente mexer com esse negócio de mercado. E o mercado da produção, o problema é seríssimo, inclusive de inundação por baixo, aquilo ali não tem. Você, como engenheiro, sabe melhor do que eu. Tem salvação ou o melhor seria fazer em outro lugar? Essa é uma grande discussão. Por exemplo, eu acho agora que a gente precisava de outra alternativa. Até porque, veja bem, Maceió já tem mais de um milhão de habitantes. Exatamente. Não é a Maceió de quando eu fui prefeito que tinha 600 mil habitantes. Então, com certeza, a parte alta de Maceió, ela já tem mais de meio milhão de habitantes. Então, é preciso que a gente possa colocar, como foi feito, até o governo do estado teve essa visão de nós fazer o metropolitano, o hospital metropolitano lá em cima. Exatamente. Então, é necessário que os equipamentos que vão atender a população com a necessidade que ela precisa, ele tem que ser modernizado e também seja colocado no devido lugar. Na minha avaliação, o mercado da produção pode ser um centro de abastecimento ali, mas de uma... De um porte diferente. De um porte diferente. Exatamente. Um mercado modelo para a gente, que pudéssemos ser um mercado que atendesse a demanda da capital e ao turismo. Aí sim, nós teríamos que arranjar em outro local. Não é ali o local que... Poderia até ser o Jaraguá. Poderia ser o Jaraguá, com certeza. Nós temos vários armazéns vazios ali. Exatamente. Pode ser uma alternativa. E que entraria uma população nova para ali. Você tem que ver se é bem. E é necessário. Isso é um projeto complexo. Veja muito. O centro de Maceió, a gente deixou, fez com que a parte administrativa, isso na época que eu fui governador, ficasse no centro de Maceió. Foi um pedido dos empresários, foi um pedido da academia, a universidade, até os próprios camelôs. Perfeito. Que precisavam... Então, não foi o que a gente fez. Concentrou praticamente a administração pública estadual no centro de Maceió. Foi a compra do Hotel Berês. Exatamente. A compra do Edifício Luz. A compra de toda aquela quadra que criou atrás o Palácio da República dos Palmares. Então, essa é uma coisa que precisa agora ser complementada com uma política específica para habitar aquilo. Para habitar. Habitar o entorno do Maceió. Exatamente. O entorno do centro administrativo. Do centro, entendeu? Do centro, que é uma questão cultural, uma questão econômica. Claro. Sem dúvida. Nenhum, por mais importante que sejam os nossos shoppings, mas ele não consegue ter a amplitude nem a cultura do centro. É verdade, é verdade, é verdade. E qual é a outra complementação que a gente precisa dizer? Que em Jaraguá a gente pode, precisa dar continuidade ao que foi iniciado. Aí você teria um grande centro de abastecimento, uma política também de habitação. De habitação. Voltada para isso com, vamos dizer assim, com incentivo mesmo de políticas públicas para incentivar. Verdade. Porque os serviços, as pessoas que vão trabalhar no entorno, é como isso aqui, esse shopping que a gente dá. Você imagina como o entorno, como não modifica. Modifica tudo. Valoriza, cresce, traz gente, traz desde um apartamento de três, quatro a um apartamento menor. Tudo isso funciona. Rapaz, você tem um negócio que a gente vê nas grandes cidades e que é um incentivo demais em relação ao Jaraguá, que eu acho que devia acontecer, era estimular os donos ou gente de construção civil a transformar aqueles armazéns em lofts, entendeu? Então, lofts, apartamentos para serem locados, para serem vendidos, para habitar Jaraguá. É preciso habitar Jaraguá. Para não acontecer o que aconteceu da outra vez que ficaram... Cadê? E quem é que veio? E não ia. E chegou. Ainda chegou. Ainda já. Repare que a gente teve num período onde você tinha uma vida noturna por lá. Sim, claro, claro. A universidade foi para lá. Depois veio a Câmara, quer dizer, a continuidade é que não foi satisfeita. Claro que teve uma série de problemas, inclusive, de gestores que não acreditaram naquilo. É verdade. Está entendendo? Mas, por exemplo, é necessário, por exemplo, você, para recuperar aquilo, é preciso que tenha uma política, inclusive, de PTU. Não tem a dúvida. Ou você faz o incentivo. Como é que você vai manter a arquitetura se você não incentivar? Lógico. Entendeu? Quer dizer, é preciso que haja direcionamento e políticas públicas para você atrair o empreendedorismo. Verdade. Se trazer o empreendedor, trazer os grandes lojas. Entendeu? Hotéis. Hotéis. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Você imagina, sem a gente ter aquele salgadinho ali, que é a Avenida da Paz. Que loucura. Você tem que lembrar? Não sei, você é paraibano. Sou nós, sou carioca. Você é carioca. Mas, olha, não sei, mas a minha infância foi na Avenida da Paz. Paraibano da Paz. Aquele é paraibano. A minha foi na Avenida da Paz. Que coisa era. Carleto Lima, que eu diga. Carleto, tio Couto, o que era aquela maravilha. Quer dizer, então nós temos essa graça divina de ter infinidade de praias maravilhosas. É, ele tem que estimular e estimular cada vez mais. Obviamente que está nos planos dessa recuperação de ola também. Ah, meu Deus, a língua negra, né? Tem que estar. Não, quando eu falei do tratamento de empréstimo, ele vem trazendo isso. É claro, é um trabalho que você vai fazer o saneamento. É claro. Entendeu? Tem todo um processo que demora, evidentemente, para ser dois, três anos. Que me dá tristeza quando eu vejo um turista chegar e dizer... Não, não. E parece que, de propósito, determinados setores da imprensa colocam lá e chamam o turista para dizer... Pô, peraí, eu não tenho que fazer isso, não. Pois é. Tem que ajudar a Maceió a crescer. A fazer... Não é? Tem que ter um espírito assim, muito parecido com o seu. E agora aliado à juventude do JHC. Pois é. As coisas funcionam, né? Falando, me diga uma coisa. Se puder falar, fale. Se não puder, não fale. Certo? Como é que o político, ele não para. O político não para. O político que para, morre. No tempo e no espaço. É. Como é que o político, Ronaldo Lessa, está imaginando os próximos anos, a carreira política? Como é que está? Olha, eu não imaginava serviço. Estou aqui aprendendo a serviço, satisfeito, porque a gente está contribuindo. Com certeza. Contribuindo, aprendendo coisas novas, com gerações, com a cabeça diferente, com os equipamentos que estavam vindo aqui. Se faz um estudo do armazém humana, de uma hora para a outra. É verdade. Um ajudamento com tudo. Essa modernidade é fantástica. Entendeu? O que é que eu imagino? Eu imagino contribuindo nas próximas eleições. Efeito. Está certo? Então, fizemos um grupo que tem o PDT, o PSDB e o PSB, e que a gente tem uma proposta de continuar contribuindo com o Estado. Fizemos a disputa no Maceió, vamos fazer no Estado. Essa é a nossa colocação. O PSDB teve para a gente, vou dizer assim, a preferência de colocação, porque tem um senador para o governador. Tem um prefeito que entrou e está dominando todas as pesquisas. O PSDB é um cara que está mostrando para que veio, quer dizer, com toda a sua juventude, com toda a sua garra. E nós, o PSDB, que ficamos num plano não totalmente coadjuvante, mas, vamos dizer assim, secundário, o PDT foi, em função de ter sido um vice, mas que não terminou ficando claro que foi importante a participação da juventude. É verdade. Então, o que a gente imagina? Poder participar da chapa majoritária. Eu tenho certeza que essa participação vai ser boa. Não, só porque vocês têm... Olha, vocês têm para o senador, você tem para o governador, você tem tanta coisa boa aí. Não, mas o governador, eu digo, deixa eles dois terem como é que fica. Deixa eles brigarem, né? Deixa eles brigarem. Não estou brigando, não. A gente tem que estar muito unido. É verdade. Os três têm que estar unidos, a gente vai fazer o que for melhor, tem que ter compromisso com a lagoa, responsabilidade, e discutir isso no momento adequado. Muito bem. E lá vamos discutir isso no momento adequado. O rapaz ali disse que a gente tem dois minutos. Sabe o que eu quero fazer nesses dois minutos? Não fazer nada, você faz sozinho. Diga tudo o que você quiser nesses dois minutos. Pronto. Vamos dizer, está no momento novo da gente, depois dessa pandemia, poder estar falando nos microfones, sendo visto pela nossa população. E começar, eu recomeçar com você, que é um grande amigo, uma pessoa querida. Ah, isso aí você pode ter certeza. E um cara que é o cidadão alagoano, porque assumiu aqui com toda a sua família. E porque é mesmo, de fato. E porque é direito. Você é. Eu tenho diploma na parede. Eu tenho diploma. Então tudo isso é muito importante. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar contribuindo, por ainda estar na vida pública, mostrando que a gente, aquilo que você disse, a gente quando para de aprender, quando para de realizar, não tem mais sentido a vida. A vida só tem sentido quando a gente pode servir, quando a gente pode ser útil. E é isso que eu quero ser e que estou tentando fazer aqui em Maceió. e vão continuar fazendo, também como, além disso, o prefeito, com o PDT. Quero apresentar a melhor possibilidade de gente. E vai ter. E Ciro, né? E Ciro lá em cima. Pois é, e o grande Ciro, que eu acho que a gente precisa de um cara com aquela coragem, com aquele conteúdo que ele tem. Entendeu? Então, é Ciro. Tudo bem. Como você tem a minha filosofia, né? Já os 83 me perguntam. 83, eu disse, qual é o segredo? Eu disse, não deixar os neurônios pararem. Nunca. Nunca. Não os deixe parar. Verdade. Obrigado, Ronaldo, por ter vindo mais uma vez ao Bate-Papa. Sabendo que você vem quantas vezes você quiser, não preciso estar convidando. Ok? Ok. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Forte abraço. Obrigado, você também. Felicidade. Bom, gente, deixa eu lembrar do Sebrae a vocês, né? Esse Sebrae magnífico está sempre conosco, há muitos e muitos anos conosco, e que nos dá apoio e dá suporte para continuar conversando com vocês. Esse Sebrae que vem empurrando o microempreendedor para frente, na crise, fora da crise, em tudo quanto é lugar, e ele crescendo, e ajudando o médio também, e ajudando até o grande, com as grandes soluções que o Sebrae tem. Então, vamos em frente e vamos aos nossos comerciais, viu, gente? Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ah, Maceió, terra de gente feliz e de coração caloroso. Aqui, céu e mar vira um solo, uma imensidão de azul que é de encher os olhos. A feirinha do artesanato, as jangadas da Pajussara, as piscinas naturais, o farol da Ponta Verde, o mercado público do Jaraguá esperam por você para mostrar as riquezas da nossa terra. E as praias? Ah, as praias elas lavam a alma e aquecem o coração. Deixe o sol te ver, a brisa do mar te tocar, a água te envolver e Maceió te abraçar. Misture-se as águas quentes e de um azul inconfundível do nosso caribe brasileiro com praias paradisíacas que você só encontra aqui. Estamos de braços abertos pra receber você numa experiência exclusiva que vai ficar pra sempre na memória. Vem pra Maceió, vem! É isso aí, gente. Enquanto a gente voltou do comercial pra uma coisa muito boa. Porque enquanto a gente espera um outro convidado, o olho no olho, vamos matar a saudade do Celso Ribas Jr. Vamos matar a saudade da garagem do Coyote? Vamos lá, gente. Garage do Coyote com vocês. Olá, amigos da Garage do Coyote. Hoje, mostrar pra vocês um encontro diferente. Estou aqui numa comemoração no 16º Batalhão Logístico do Exército, onde tem um encontro de carro bastante legal. Vem comigo, vamos dar uma olhada nesses carros. Vem comigo, vamos lá. 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 Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, você trabalha. Vem lá. Vem lá, Vem lá. Vem lá. Vem lá. Você se lembra daquele jovem. Vem lá, eu implementava a renda. Vem lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá. Vem lá, eu vou lá. Não vai, não vai. Vem lá, eu vou lá. Eu não estou aqui. levantando bandeira, levantando bandeira, levantando bandeira política de quem quer que seja. no lugar. Vem lá, eu vou lá. Vem lá, eu vou lá. Vem lá, eu vou lá. E assim, eu vou lá. Vem lá, eu vou lá. E essa é a receita. entre a gente, entre entre... Polícia civil, polícia civil, polícia, polícia, polícia militar, polícia militar, personagens, também são cidadãos. Tráfico. Tráfico, combatido constantemente e com muita eficiência. Tivemos essa semana quase uma tonelada. Eu vi várias apreensões. Eu vi, eu vi. O negócio foi sério. Mas eu sou obrigado. Eu vou fazer uma pergunta no ar ao vivo e a cores. Já ouviu? A você. Eu vou continuar esse programa, viu? Tá certo? Eu vou continuar além do tempo. Entendeu? Tá bom. Pode ficar com que a gente se entende. Não, porque eu estaria encerrando com você agora pra entrar uma outra atração do tempo das gravações de casa. Mas não tem o menor problema. Vou continuar com ele. Pois não. Tráfico. Eu gostaria de abrir um parênteses aí. Nesse caso do tráfico, não tem nada a ver com você. De jeito algum. Mas eu viajo muito. Assim, eu vou muito pra João Pessoa, eu vou pra Recife, eu ando muito nessas estradas federais. Eu não vejo um policial federal nas estradas. Eu não vejo um. Eu não sei como é que é feita a fiscalização desse tráfego. Se há envolvimento, se não há. Pra onde vai? Pra onde vai essa droga? Ou de onde vem essa droga? E a gente não conta com o federal? É, olha bem. A dinâmica da Polícia Federal é totalmente diferente da nossa. Embora eles também são uns parceiros excepcionais. Nessa seara, eu me limito a comentar as ações que nós trabalhamos em conjunto. Perfeito. E temos muitas ações em conjunto. Mas isso é que é importante a gente saber. E eles sofrem, eles sofrem, permitam os amigos uma dor bem maior do que a nossa. Que o efetivo deles, pra quantidade de rodovias, torna difícil até essa visibilidade. Não tem, não tem. Mas são parceiros assim, muito eficientes, muito eficazes nas horas em que estamos trabalhando juntos. Perfeito. E tem tido assim, nós temos, estamos tendo um apoio recíproco. Como o efetivo deles é bem menor, quando há uma ação mais pontual, nós nos entendemos e atacamos aquele problema juntos. Pois é, você veja o seguinte, eu tenho o maior respeito pela Polícia Rodoviária Federal. Mas eu vejo o seguinte, estão construindo postos novos, tem vários postos novos por aí afora, tem uma pessoa lá dentro. E eu sei dessa história do contingente, mas não é de hoje não. É de muitos anos. Então, não podia com o problema de tráfico que nós temos. Deixa eu lhe perguntar, a Polícia Militar atua em todo o Estado, sem dúvida alguma. A entrada da droga continua sendo via aquele trecho de floresta, etc? Olha bem, como a droga as drogas de uma maneira geral, o tráfico, o narcotráfico, enfim, o tráfico internacional, ele cresceu de uma forma surpreendente e muito acelerada. Existem várias vias e outros comércios foram, digamos assim, se não estipados, mas caíram no know-how, digamos assim, de estar à frente das drogas. mas hoje o grande combate ao tráfico de drogas está na atividade inteligente. Isso é importante. A atividade inteligente não pode deixar de existir em hipótese alguma. Está aí esse resultado, estão esses resultados a nível de Polícia Militar, a nível de Polícia Civil do Estado de Alagoas e até a nível de Polícia Rodoviária Federal, mesmo com efetivo muito reduzido, esses resultados, nós devemos muitas atividades de inteligência que têm trabalhado em conjunto, entendeu? Inclusive com as especificações dessas ações incrementadas por cursos que estão sendo abertos. Agora mesmo nós estamos tendo curso na Polícia Militar. Ele me tira a pergunta. A nossa formação técnica é atividade de inteligência, minha formação técnica é atividade de inteligência em que nós não poderíamos nunca deixar de investir. Muito bem. Existe uma escola específica para isso ou são cursos de espaços que vocês fazem? Olhe bem, nós fazemos os cursos dentro da corporação. Porque, a meu exemplo, eu tenho cursos em vários estados, eu tenho cursos a níveis internacionais da atividade de inteligência, então eu sou um multiplicador. Perfeitamente. E com isso, cursos no Exército, Aeronáutica, Marinha, Cia, FIA, Guarda Costeira Norte-Americana, nós temos todo esse pessoal qualificado. Então, elaboramos as necessidades, trabalhamos sendo incisivos no ponto focal, ou seja, hoje o narcotráfico, e aí colocamos o nosso pessoal de rua e temos esse resultado tão positivo. Com toda a sua experiência, inclusive com a inteligência, o tráfego, ele não é para ser apenas combatido ou reprimido. Ele teria que, teria que haver um planejamento social muito grande para que essa repressão também fosse menor? Com certeza. Como eu disse ao amigo, vim de Flecheiras agora. Isso. E tratamos com o poder público, de uma maneira geral, e a sociedade civil, as estratégias que estamos tomando. ou seja, escolas funcionando. Muito bom. Ou seja, rua iluminada. Isso. Ou seja, a lazer. Perfeito. Ou seja, perspectiva de futuro. Então, é inadmissível que nós tenhamos, assim, a negligência de alguns segmentos quando não investem principalmente na educação. Na educação. Não tenha dúvida. Educação e saúde primordialmente. É o conjunto. É o conjunto. A sociedade, ela tem que evoluir ao ponto de entender que não é caso de polícia. Violência não é caso só de polícia. É de toda a sociedade, todo o poder público, órgãos civis, a sociedade de uma maneira geral, combatendo justamente o direcionamento da sociedade. Muito bom. Muito bom. Eu estou com um problema muito sério. Eu não sei se você vai apelar para os seus companheiros que estão ali. eu não sei se vai, mas eu estou dando ordem de prisão ao coronel aqui, viu? Estou dando ordem de prisão. Ele está preso ao programa. Nós temos que fazer muitos outros... Não é, João Marcelo. Está preso ao programa. Muito obrigado por você ter vindo ao nosso partido. Para nós é uma satisfação imensa. Eu converso ali com meus amigos, minhas amigas. Nós estamos tentando fazer um trabalho em conjunto com todo o FETI. Isso é muito bom. Câmara, eu tenho hoje no meu planejamento, permita-se o seu tempo permitir, nós vamos só puxar um pouquinho. Eu tenho o prazer de ter sentado à minha mesa o soldado para planejar o meu policiamento. Olha que beleza. O sargento, o cabo. Muito bom. Eu tenho dado oportunidade ao corpo feminino em assumir os comandos da polícia militar nas suas respectivas unidades. então o comando não é só desse coronel. O comando é desse soldado que está coronel ao soldado mais recuso. Mas é assim que se faz comando. Muito obrigado por ter vindo. Tá bom. E a parte de cá, tá viu? A parte de cá. Vou deixar essa pequena lembrança para o amigo. Muito obrigado. Tem uma agenda já para 2022. Muito obrigado. Olha que beleza. E aqui um resumo do nosso Alferes que trata da nossa passagem de comando e que relata sobre os fatos ocorridos na corporação. Ok. Tenho certeza que vocês gostaram e muito dessa entrevista. Tenho certeza. Então, gente, até o próximo sábado se Deus quiser ele mandou dizer que quer quando ele manda dizer que quer o encontro está marcado até lá. Tchau, gente. Oferecimento Sebrae Especialista em Pequenos Negócios